Eu vou trazer agora para você alguns exemplos de análise estatística básica com NumPy. Nós vamos estudar estatística em um capítulo inteiro, mais à frente, aqui mesmo neste curso. Mas quero aproveitar a oportunidade, estamos estudando NumPy, e então apresentar alguns recursos para você. E, por mais difícil que seja acreditar, este curso é inteiramente gratuito. Isso mesmo, não tem pegadinha. Quando chegar ao final, no último capítulo, você terá a avaliação final. Sendo aprovado, obtenho o certificado de conclusão, tudo inteiramente gratuito, por mais difícil que seja acreditar. Vamos então para análise estatística básica com NumPy. Eu vou criar um novo array, talvez que eu estou usando a função array, e, a partir deste array, eu vou calcular a média de valores. A média que é, provavelmente, uma das estatísticas mais importantes quando realizamos análise de dados, ciência de dados. Para calcular a média, é só você chamar a função min. Observe que essa função pertence ao NumPy, não é isso? Nós temos o apelido da S.A. Min é média em inglês. Eu, então, vou passar o meu array como argumento, executo, e aí está a média dos valores do nosso array. Uma forma rápida e simples de você obter uma das estatísticas mais importantes em análise de dados. Em estatística, a média é uma medida de tendência central que representa o valor central de um conjunto de dados. É calculada somando-se todos os valores do conjunto de dados e dividindo-se pelo número de observações. A média pode ser amplamente afetada por valores extremos. Imagine, por exemplo, que ao invés de 750, eu tivesse aqui esse número lá no finalzinho do meu array. Ok? Observe o que vai acontecer com a média. Vou criar aqui de novo o array. Vou calcular a média. O que você observa nesse resultado? Que a média foi totalmente afetada pelo valor extremo. Então, se você considerar, por exemplo, que isso aqui seja idade de pessoas, então a idade 15, 23, 63, 94, tudo isso é razoável. Você espera que a média de idade seja algo ali em torno de um número razoável. Quando você tem um valor extremo, ele foge totalmente da média. Só que ele afeta o cálculo da média. Esse é o grande problema. Então, nós temos que fazer o quê? Aplicar técnicas de tratamento de valores extremos. E isso é amplamente ensinado, claro, aqui na DSA. Portanto, quando usar a média, tem que tomar muito cuidado. O ideal é sempre checar se há valores extremos. Tem várias técnicas para isso também, antes de usar a média para qualquer tipo de análise. No próximo vídeo continuamos. Até lá.